VIAJEI DE MADRUGADA Fazendeiros é valente, família da gente minha Soltei a mula no pasto, depois de dar um repasso Dei uma volta na sala, sortei meu peito de aço Deu uma morena trigueira, fiz os versos em paraço Quando eu repiquei a viola, ela caiu nos meus braços Eu falei em casamento, me respondeu com frieza Não me caso com veoleiro, eu tenho grande riqueza Sou a rainha do gato, sou rica por natureza Só gostei da sua viola, desculpe a minha franqueza Respondi no pé da letra, sou lá de Minas Gerais Tenho garifo e diamante, sou um grande industriais Sou dono de muitas terras, crio Goiata e Goiá Eu compro sua fazenda E todos seus credenciais O povo vai ter o palma, é isto mesmo rapaz Ela perguntou meu nome, eu só dei as iniciais Ela me abraçou chorando na presença dos meus pais O prazo do casamento, violeiro é você quem faz O prazo do casamento, violeiro é você quem faz